Perambular pela cidade de Jacareí atrás de terrenos baldios, com mato alto e bastante sujeira, e achá-los, é fácil. O difícil é encontrar os proprietários desses locais. A população reclama dos maus cheiros, insetos e outros animais peçonhentos por perto. A prefeitura multa, mas dificilmente o terreno é limpo e arrumado pelo dono. Os escorpiões estão presentes em todas as áreas, principalmente em área que tem broco, em área que tem madeira, do qual o pessoal estava limpando aqui também da prefeitura, e tinha uma madeira, a gente foi mexendo a madeira e já saiu dois automaticamente. E segundo os funcionários que estão aqui também, eles acharam mais dois, porém eles mataram. Esses dois a gente pegou ele e levamos lá para o Marcos, da Secretaria do Meio Ambiente. E em casa, infelizmente, eu achei já uns dez escorpiões, dentro de casa já tinha uns três. Ultimamente, foi um mês atrás, infelizmente eu estava dormindo e três horas da manhã meu filho saiu da cama dele para ir para o nosso quarto e infelizmente ele quase foi picado por um escorpião. Aqui no bairro do Parque dos Sinos, por exemplo, podemos filmar tudo isso que falamos. Achamos sujeira em demasia, mato alto de vários dias ou semanas, sem ver a cor de uma enxada, e restos de material de construção. E os entulhos jogados por aqui são um chamariz para uma praga que assola atualmente essa região, os escorpiões. Esses moradores encontraram um inseto dentro de suas casas e estão bastante assustados. Os entulhos e as madeiras que o pessoal deixa, aí cabe à prefeitura cobrar desses moradores e aplicar multa para eles, porque eles não estão aqui, mas o terreno dele está e está colocando a nossa saúde e das nossas crianças em perigo. Em casa eu coloquei o ralo, coloquei um ralo novo que tem um sistema de abre e fecha, coloquei rodo na porta, tela na janela e todo dia eu tenho que inspecionar. Vou, olho embaixo do sofá, embaixo da cama, passo pano, passo botox no quintal e detetizo em cada três meses em casa. Eu não vivo mais sossegado, agora toda vez tem que ver igual. Em casa, infelizmente a gente tem que ficar correndo esse risco aí. Jacarei tem 230 mil habitantes e mais de 150 bairros oficiais cadastrados. Para fiscalizar cada um deles no que diz respeito aos terrenos baldios, a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tenta averiguar cada chamado, cada telefonema de reclamação. Meu marido começou a, junto com a comunidade aqui, a limpar os terrenos e achou muito escorpião num terreno que ia estar abandonado. O rapaz colocou o portão e deixou abandonado, ele entrou nesse terreno e começou a capinar, capinar e achou muito, muito escorpião. Num dia ele achou quatro e no outro dia ele achou, acho que mais de dez. Eu peço aí para a prefeitura de Jacarei para lembrar um pouco da gente, né? Porque a gente também paga imposto e para eles virem aqui regularmente, multar os donos dos terrenos e fazer as limpezas, né? Porque a gente precisa, né? E as nossas crianças agradecem. E com as chuvas que caem forte nessa época do ano, a presença dos bichos aumenta. Eu espero que tenha essa mobilização da prefeitura, do prefeito, de estar mantendo a limpeza de terrenos, multando, principalmente, eu acho que quem joga lixo, porque não adianta também você manter o terreno limpo e vir aqui um abençoado e jogar lixo, o resto de obra nos terrenos. Então, isso que também traz muito escorpião, o resto de obra do pessoal tem que ter conscientização também do bairro e não ficar jogando o resto de obra nos terrenos. Mas a prefeitura tem que estar em cima, atuando, multando e de olho nesses terrenos que estão prejudicando a gente, entendeu? Quando se leva uma picada de escorpião, deve-se ir ao pronto-socorro mais próximo ou ligar de forma imediata para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o telefone 192. Deve-se ainda limpar o local com água e sabão.